Michelle realmente ama suas babás. Ela nunca fica entediada com elas. Uau! Que explosão! Parece que alguém se refrescou. Eu sei! Precisamos de uma babá. Michelle vai ficar tão feliz. Tem certeza? É claro. Afinal, ela é tão solitária. Ok, mas quem escolhemos? Eu acho que a babá delicada é perfeita. Ela é um anjo! Você está falando sério? Minha versão é definitivamente melhor. Uma garota durona. Essa é uma ótima modelo. Uma ótima modelo? Acho que não. Mas o que devemos fazer? Temos que escolher alguém. Querida, já estamos atrasados. Tudo bem. Vamos levar as duas. Elas podem ter um período de experiência para a gente ver quem é a melhor. Você vai ver. Eles vão me levar. Ei, o que está acontecendo aqui? Duas babás? Hum, gostoso! Quer experimentar? Vamos, abra! Ops! Ah, não! O que faremos agora? Michelle! Como assim? Hum, morango? Tudo bem. Vamos consertar em um minuto. Espere! Voila! O que você acha? Você gosta disso? É um pesadelo! Eu pareço uma boneca! Não, muito fofo! Fica bem em você. Você é uma torta fofa! O que está acontecendo aqui? Caramba! Por que você está vestindo isso? Se troque agora mesmo. Isso é inaceitável. Bem assim é melhor. Hum, eu gosto! Tem algo legal nisso. De jeito nenhum. Preto demais. Está tudo errado. Não dê ouvidos a ela. Você é uma má influência. E você é super chata. Acho que não. Olha, terminei. Como está? Está quase pronto. Ok, está pronto. Uau! Que linda borboleta! Espere! Eu tenho uma ideia. Um filtro TikTok. Pronto! Funcionou! Uau! Borboleta de verdade? Como você fez isso? O que está acontecendo aqui? Por que existem tantos insetos? Ei! O que você fez? Pare de chorar, bingar! Olha a minha tatuagem! É incrível! Eu quero uma também! Quê? Uma tatuagem? Ela é horrível! Boa tarde! Precisamos de uma tatuagem. Uma borboleta. Vem aqui! Não se preocupe, estão aqui. Você escolheu uma? É claro! Eu acho que essa vai funcionar. Ahn... Quantos anos você tem? Não! Isso é inaceitável! Mas há uma solução! Uma tatuagem temporária! Vamos fazer! Aqui vamos nós! Você pode olhar! Quê? Isso é tão infantil! Eu odiei! Volte quando for mais velha! Enquanto isso, vá brincar! Ahn... É fofo! Obrigada! Ei, cuidado! Acho que estou presa! Eu não aguento mais! Por favor, me tire daqui! Ahn... Isso é tão perigoso! Uma festa do chá é muito melhor! Bonitinho e nem um pouco perigoso! E você pode aprender as regras de etiqueta ao mesmo tempo! Sim! Não é divertido beber chá imaginário em xícaras minúsculas! Vamos, Michelle! Coma um pouco de bolo! Ahn... Parece que cheguei na hora! O que você está fazendo aqui? Finalmente! Por favor, nos salve! Vamos começar essa festa! Todo mundo dançando! Ahn... A música é legal! Ahn... O que eu estou vestindo? Isso é demais! Eu tive o suficiente! Estou fora daqui! Embora... Essa música seja legal! Pare com isso, menina doce! Uau! Esse lugar é tão bom! Existem tantas coisas interessantes! Ei, espere por mim! Muito legal, hã? Eu amo carrosséis! Isso não é ruim! Eu gosto também! Uau! É tão emocionante! Pronta pra mergulhar? Uou! É disso que estou falando! Isso é tão divertido! Pegue isso, Michele! Vamos ver quem ganha! Tá brincando, né? Obviamente vou ganhar! Ei! Isso não é justo! Eu vou ganhar de qualquer maneira! Isso é ótimo! Faz muito tempo que não me divirto assim! Ah! Aí está você! Venha, vamos! É hora de uma aventura! Você vai adorar! Tudo bem! Vamos lá! Sim! Acho que é a super estimei! Ah! Uau! Fantástico! Isso é muito rápido! Elas parecem estar se divertindo muito por aí! Agora vamos correr! Continue, menina doce! Isso é ótimo! Ai, meu Deus! São tantos brinquedos! Nem sei pra onde olhar! Veja! Isso é exatamente o que precisamos! Uau! Isso é fabuloso! Eu não posso acreditar que isso está acontecendo! Lá vem as bonecas! Aqui está uma! E essa? Olha como elas são lindas! Agora temos que fazer um vídeo pro TikTok! Venha pra cá! Tudo bem! Vamos, Michelle! Vamos! É isso! Um pouco mais! Eu vou vencer! Ah, é? Tudo bem! Você pediu por isso! Não! Por favor! Por favor, não! Mas não é justo! Isso! Eu disse que eu sou a melhor! Não! Eu quero uma revanche! Ei! O que está acontecendo? Isso não fazia parte do acordo! Tudo bem, Michelle! É hora de se defender! Você está fora de si! Não! O que está fazendo? Tudo bem! Eu também posso fazer alguma coisa! Não seja ridícula! Você não pode me vencer! Aí está! Isso não foi tão ruim! Bom trabalho! Agora temos que fazer essa tarefa! Anote! As vacas produzem leite! Vacas produzem leite! Sim! Tudo bem! Estamos apenas estudando! Tão chato! Ah! Boa melodia! É meio... Cativante! Ei! Que barulho é esse? Apenas estude, Michelle! Não dê atenção a ela! Agora onde estávamos? Você não gostou? Eu posso fazer melhor que isso! Ah! Vamos fazer um show! Uau! Sem descanso para os fracos! Aqui está, Michelle! Assim você não ouvirá nada! Vamos continuar! Uau! Uma guitarra de verdade! Nunca vi uma antes! Que tal um show de rock? Uau! Isso é ótimo! Garotas! Já chega! Parem! Nós temos que estudar! O que está acontecendo? Ahn... É tão bom aqui! Olha que beleza a natureza! Isso é incrível! Eu adoro caminhadas! Acho que chegamos! Ainda bem que trouxemos pão! Sim! Preciso de um lanche! Não, Michelle! É para os patos! Vamos! Isso vai ser tão divertido! Aqui! Pega a metade! Acho que eles estão com fome! Uau! Nunca vi tantos patos antes! Não é ótimo! Eu sabia que você ia adorar! Olhe pra eles! Eles são tão fofos! Tudo bem! É hora da luta! Que vença a melhor lutadora! Você está pronta? Claro! Estou pronta! Pare! Isso não vai funcionar! O que está errado? Vamos! Quem é a primeira? Hum! Isso é delicioso! Não tenha muitas esperanças! Você nunca vai conseguir! Veremos sobre isso! Já chega! Eu não aguento mais! Ahá! Eu não consigo mais também! Eu acho que é um empate! Com certeza! Que tal refrigerante? Não, obrigada! Sente aqui! Você tem que estar incrível na sua festa de aniversário! Ah, sim! Vamos deixar você linda! Você pode contar com isso! É tudo o que precisamos! É claro! Você vai ser a estrela! Vamos lá! A maquiagem tem que ser natural! Não dê ouvidos a ela! Ninguém vai notar você assim! Lá vamos nós! Está pronto! Você está deslumbrante! Todos ficarão impressionados! Ah, obrigada! Já me sinto uma estrela! Todo mundo vai adorar! Ela está tão... Ah, não! O que nós fizemos? Embora pareça criativo! Pronto, vamos! Um, dois, um, dois, um, dois! Uau! Acho que são meus pais! Finalmente! Não! Alguém vai ter que ir embora logo! Michelle, sentimos muito a sua falta! Bem, você escolheu sua babá? Claro, mãe! Você é minha boa menina! Espero que você tenha feito a escolha certa! Não dê ouvidos a ele, querida! Ele não sabe do que está falando! Eu escolho as duas! Vocês vão ficar comigo, né? É claro! Você nem mesmo precisava perguntar! Isso é ótimo! Estou tão feliz! Você gostou da história sobre duas babás diferentes? Então escreva nos comentários qual é a sua favorita! A babá doce? Ou a babá durona? E não deixe de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino! Não perca os novos vídeos sobre babás! No Trum Trum!